Bolsistas da CAPES que estudam fora do país serão vacinados contra a Covid-19 para que possa voltar às suas pesquisas. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Nós estamos propondo a vacinação de quase 2.300 bolsistas estrangeiros que não podem voltar às atividades fora do país porque não tem vacinação. E hoje nós estamos aqui também para anunciar que, de acordo com a sua orientação e a orientação aqui das comissões de vacinação, nós vamos ter essa oportunidade.